Olá Gamers, o meu nome é JogadorPlays e sejam todos bem-vindos a mais um guia de Fallout 4 Armas Únicas. Hoje vou-te mostrar como é que tu podes ter a Tinker Tom Special. Para poderes ter esta arma vais ter que fazer uma quest para a Railroad Company. E então, onde é que tu tens que vir, gamer? Tu tens que vir aqui ao Old North Church, que fica aqui perto de Pikmin Gallery, Cabot House, Boston Bugle Building e Mass Fusion Building. Como podes ver fica aqui nesta área, aqui mesmo ao pé do rio, se tiveres aqui a ver, aqui do santuário e também aqui perto de Diamond City, como podes ver, fica aqui neste cantito. E então tu queres vir aqui, não é difícil falhar, aqui tens uma estátua do Paul Revere e então quando chegas aqui vais ver este símbolo aqui à porta, que é o símbolo da Railroad Company e vais entrar aqui dentro. Então depois que quando chegas cá dentro vais ter aqui uns quantos gulos para matar, são à volta de 3. Vais ver este símbolo aqui e vais te querer dirigir para esta porta. Quando passas esta porta leva-te à cava, atenção que cá embaixo existe mais uns quantos gulos para tu tratares. Não são muitos, mas eles podem te apanhar desprevenido. Então depois de teres morto os gulos todos que havia aqui e são à volta de 3 a 4 gulos, vais crever por este caminho, virar aqui, aqui à frente irás ver o símbolo da Railroad no chão. Mas como tu podes ver, isto está fechado, não há maneira de tu passares até que olhas para aqui. Isto aqui é uma chave para tu poderes abrir esta porta. E eu vou-te mostrar como é que podes fazer isto mostrando-te a password. A password é Railroad. Então agora tu vais querer vir ao R. Vamos aqui rodar isto, como podes ver neste lado tu rodas. E aquele ponto vermelho é a seta a indicar que estás a selecionar o R. Escolhes o R, carregas no botão do meio. E ele vai dizer isto. Então a seguir vais carregar no A. Vais rodar para o lado. Escolhes o I. Escolhes o L. E agora vais escrever a palavra Road. Vais à procura do outro R. Não faz mal em repetir certas letras. Por exemplo, vou-te mostrar aqui. Escolhes o R. E agora vais escolher aqui o O. E agora para teres o outro A vais ter que ir ao mesmo A que já utilizaste em Rail. E agora vais ao D. E carrega. E agora vais ouvir a porta a abrir. Aqui dentro vais encontrar o líder da Railroad. E a personagem que vai te dar a quest. Eu não vou-te mostrar isto porque eu não te quero dar spoilers. Por isso eu vou dar aqui um corte e já te vejo. Então depois de falares com ela e de convenceres ela que chegaste aqui de uma maneira muito estranha porque sabias a password. E então vais ter que falar aqui com o Deacon. Eu vou cortar a conversa também para tu não levares com spoilers em caso tu quiseres jogar o jogo. Ok. Então depois de falares com ele vais ter a quest Tradecraft. E eu vou fazê-la. Não te vou mostrar como porque eu não te quero dar spoilers sobre isto. Porque eu vou-te só dizer uma coisa. Isto é uma facção. E sendo uma facção eu não te quero dar spoilers. Então eu vou sair daqui e já te vejo. Ok gamers. E já cheguei aqui ao sítio que fica aqui perto. Dramlin Dining. Starlight Drive-In Lexington. Corveg Assembly Plant. E Rocky Narrows Park. Então aqui vais ter o Deacon. Eu vou falar com ele. Mais uma vez eu vou cortar a conversa para tu não teres qualquer tipo de spoiler. Ok gamer. Quando chegas a esta parte da quest. Que eu não te vou dizer onde é que é. Tu vais receber aqui outra arma única. Que se chama Delivery. Vamos aqui aceitar a arma. Como podes aqui ver a Delivery. Ela melhora o VATS. Ou seja. Ela dá-te 25% de hipóteses de utilizares menos pontos. E então. Vamos aceitar esta arma única. Mas não é esta a arma única que eu te quero mostrar. É a outra. Então vamos continuar com isto. Ok gamer. Então depois de fazeres a quest. Vais querer chegar aqui e falar com o Deacon. Eu não vou mostrar nada da conversa. Mais uma vez por causa dos spoilers. Ok gamer. Então depois de entregares a quest. E falares com o Deacon. E com a chefe dele. Ela vai-te fazer uma proposta. Tu tens que aceitar para poder ter então. A tal arma. E depois de aceitares. Vais ter que entrar nesta porta aqui. Que eu não te vou mostrar qual é o nome da porta. Para não dar spoilers. Então eu vou lá dentro. E já vos vejo. Ok gamer. Então depois de entrares neste sítio. Vais ter que falar com este. Homem que está aqui à minha frente. Que se chama-se o Tinker Tom. Então depois de vocês falarem com ele uma vez. Vocês falem outra vez com ele. Para fazer o barter. Então quando vocês vêm ao barter. Vocês vêm à zona das armas. E vêm aqui então. A Tinker Tom Special. E podem comprar esta arma. Então vamos aqui comprá-la. É um bocadito de cara. Mas se tu quiseres poupar no dinheiro. Podes ver o meu guia. Que eu te mostro. Como é que podes comprar qualquer arma. A custo zero. Se não vi isto. Aconselho a ver. E aqui está ela. A Tinker Tom Special. Ela quando ainda não estás em combate. Aumenta a pontaria no Vets. Mas custa mais pontos de ação. Então gamer. É assim que tu podes ter esta arma. Fazendo esta quest. Podes ter esta arma. E durante a quest. Também podes agarrar. A Deliverer. Que melhora o Vets. Por 25% de hipóteses. Que tu gastas menos Action Point. E é assim gamer. Que tu podes ter duas armas. Num só guia. Numa só quest. Gamer. Se este guia te foi útil. Por favor partilha com toda a gente. E subscreve ao canal. Já agora. E faz like no vídeo. Para toda a gente saber. Que existe aqui um português. A fazer guias de Fallout 4. E é tudo o que eu tenho para ti. Gamer. Continua a jogar.